A guitarra dançando Ferenciada Você não fizeram minha dancinha ou vocês não gostam? Você não fizeram minha dancinha? Meu Deus, Jana O que você está fazendo? O que você está fazendo? Meu Deus Você não fizeram minha dancinha? Vocês não gostam A gente vai fazer minha dancinha para vocês gostarem sempre Então, fala galera Vocês estão vindo a mais um vídeo no meu canal Está com vergonha, Matheus? Claro que eu estou Já chamou atenção para caramba É para chamar atenção? Todo mundo olhando Se inscreve no meu canal Olha, viu? Cara, eu sei que eu vou passar vergonha na vida Eu não consigo passar vergonha Quem é que eu estou aqui em cima? Não vai cair esse negócio, Jana Vai cair? Vai que cai o negócio daí Não, você vai ter que fechar o carro ainda Não Vou 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 Mas vamos subir aqui Não pode Você está aqui para fazer uma foto Vai, Matheus Vai Então vai logo, então Vai logo antes que alguém ver Vai logo antes que alguém ver Todo mundo olhando na real Olha, bota o amarelinho lá Olha o amarelinho lá Bota o que derrubo O amarelinho é o lugar de camarão O camarão e o camarão Então, galera O vídeo de hoje vai ser Um rolê com o camarão Escondido do dono Escondido do dono Deixa eu tirar meu óculos para a galera olhar para o olho Peguei o presentado e é isso aí mesmo Aí, ó Ele não sabe, mas ele sabe Mas ele também não sabe Entendeu? Eu não entendi o que ele falou Sabe que a gente está com o carro Mas ele não sabe que eu estou fazendo o pau com o carro dele Qual vai ser Ó, né? Né? Então, gente, qual vai ser o vídeo de hoje? Eu vou dar um rolê pela praia para ver a reação das pessoas Porque, gente, eu passei lá atrás A galera fica de caramba E é dirigindo um camaro E aí eu faço só Você está fazendo muito barulho Está fazendo muito barulho Só tem que cuidar com os PM, né? É, tínhamos ali Só tem que cuidar com os... Com os amigos Porque ele está irregular Né? O cano não pode, né? Não pode O cano, assim Mas está muito foda Está muito louco É, não tem como O pezinho fica assim, ó Escoçando, acelerando Mas, enfim O vídeo vai ser esse Aí, quando eu chegar lá na outra ponta Lá, do outro lado Aí eu vou terminar o vídeo com vocês E vocês vão acompanhar Um pouco da reação das pessoas Porque não dá para gravar o caminho inteiro Porque também não posso estar acelerando Esse horário é cedo, né? É de dia Tem muita polícia Tem os dedos duros do caralho Nossa, a gente já viu um monte, né? Né? Então a gente tem que ir de boinha Mas vocês vão ver a reação da galera Tipo ao ver uma mulher dirigindo um camaro Chamou muito mais a atenção Vamos fazer aquele videozão Boladão Vamos fazer aquele videozão boladão E vamos pagar pau de camaro dos outros Pagando pau de camaro dos outros Né? Né? Ó, dá uma acelerada ali Ó, a visão que a Jana está vendo é essa aqui, ó Que a gente pega Que a gente pega, não que a gente diz Não tem muita gente para a gente dar uns pipocos Assim, a gente está agora Ah, não, 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 não O que? Não, 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 não Não, 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 não Puta merda Vem de trânsito Né? Né Eles são tudo dedos duros, gente Um vem aqui, dedos duros para o outro Que está esperando lá na frente Aí nós passa e Pimba Fica Aí nós passa e fica Fica Agora eu vou subir E vou pegar o outro trecho da praia Porque eu não quero passar nesse trecho Porque a gente tem mais polícia Né? Porque eu não vou arriscar, né? O carro não é meu Então você tem... Olha lá, olha lá Ah, não Vou pegar do lado Ô, Jonathan Santos Meu Deus Peguei Aí ele não vai chamar Aí ele pega Ah, essa aí é híbrida Ela nem faz muito barulho Ela nem faz barulho na alta Sério? Vem, fi... Nossa, que frente linda Eu que não gostava de carro Tá gostando Não vou pegar Brasília Não vou pegar... Ô, vou pegar a vermelha Foda-se Ah, meu Deus Tem volta Ó, pega aqui, ó Pega aqui, Matheus Pega aqui a reação Nem gosta Eita, pego A cara dela de animada É muito bom, cara Dá um negócio no coração Dá um negócio, né? Assim, ó Cada acelerada Que chega a dar um... Ui! 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 É muito bom É, eu entendo, Jonathan Pega o Camaro E quer acelerar Pega o Camaro E quer acelerar Tem como não O bichinho grita pra acelerar Parece que tem um imã No pedal Assim, aqui Puxa Né? Fica pedindo Pisa em mim Pisa, pisa, pisa Pisa, pisa Eu vou subir aqui Porque eu tô vendo Que tem muito trânsito Parado ali Com os prédios Ó Nossa, eu me enfiei Bem num... Num... Caminhãozão lá, Matheus Eu acho que ele vai sair Nossa Vou passar ali Ferrou Vai ter que passar Vou ter que dar um dia de passar O caminhão vai ter que sair dali Vou ter que passar pela calçada Nossa Ferrou, hein, Jana? Nossa, tem um poste bem ali ainda Bom, já tá da vida ali atrás Nossa Senhora Não, mas passa Nossa, ferrou Não, passa Ai, ai, ai Poste Ai, o coração Passou Caciu O coração infartou agora, né? Tipo Ai Deu ruim Isso aí, galera Agora vamos pegar outro trecho ali da avenida Vamos ver se a gente pega uma galerinha Ver a reação da galera Dá pra ver que o povo fica meio de cara, né? Sim Fica de cara É que na câmera não sei se dá pra ver muito bem que o carro passou de relance, entendeu? É, mas nós vamos tentar dar um zoom Vamos tentar bem, aham Vamos tentar dar um zoom pra vocês Olha, ela dá espaço A menininha olhando A menininha olhando É forte, ó É forte 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 Pô, será que eu vou levar a chinchada se eu parar o carro aqui? Aqui onde? Aqui Aqui Ah, não era aqui que eles estavam tacando coisa de cima do prédio? É É Só que aqui eu vou ter que fazer a volta Como assim? Não, eu vou parar só um pouco pra gravar aqui, ó Tem que ser... Matheus, coisa de 10 minutos 10 minutos Olha que dia bonito Peraí O que a gente quer fazer? Quer fazer uma foto? Eu acho Eu quero o carro de frente pra cá pra eu gravar, né? Ah, entendi Sobe na calçada Eu sou barbeira Tá bom, sim? Tá Vamos fazer o final do vídeo? Sim Bom, galera Terminamos o vídeo Onde eu falei pra vocês que eu ia terminar Ah Foi legal, Matheus? Foi muito louco Folê, valeu Deu boa E vamos repetir O marido vai querer me matar quando chegar em casa, mas enfim, né? Quando ele ver esse vídeo, na verdade Porque eu não vou contar que eu não vou ver, né? Deixa ele ver E se ele ver, né? Se ele ver, né? Vamos rezar pra ele não assistir meus vídeos, né? Porque ele não tem assistido mesmo É E vocês não vão lá cagoetar, né? Meu canal tá falido por causa de vocês, entendeu? É Porque vocês não tão dando like Porque vocês não tão compartilhando É Então faça o favor de fazer o trabalho de vocês direitinho aí É Isso aí vai ser mais insano Tem umas ideias muito maravilantes pra fazer Mas vocês tem que colaborar Então, enfim O vídeo foi esse Mostra o camarão aí, Matheus Aí, ó Como ele tá agora, né? Mostra como é que ele tá agora E como ele vai estar no final do dia Que hoje vai ter transformações no bichão A gente vai deixar ele zica Que é pro outro vídeo Que é pro outro vídeo Então você vai assistir esse Depois você vai assistir o outro Porque esse vai sair antes do outro, entendeu? E vamos embora daqui Antes que se for um carro aqui Me arrebenta Porque eu aprendo do camarão O carro não é meu Olha, dá uma ligada aí Pra nós ver Dá uma ligada aí Dá uma ligada aí Eita, pega Eita, pega Tchau